1, 2, 3 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vim até aqui Derramar o meu passado Em ti Vim banhar os pés que andaram Por aí Sem carinho Receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada Oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe Recebe o meu Nada Refaz A morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou Deus Sou Deus Sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Oh 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 É, encerramento da primeira temporada Do Cantinho do Pensamento Tinha que ser com essa canção E eu tenho algo muito especial Pra dizer a você sobre essa canção Essa canção foi o resgate da minha essência Como uma pessoa que entendia o que tinha que fazer Mas tinha se perdido Nós falamos de caminho, de jornada De passo, de decisão E existe um momento Na minha vida Em que já cantando, já com CD gravado Eu decidi Que eu não tinha que continuar Aliás, eu tava em dúvida Eu não tinha decidido, mas tava em dúvida se continuava Ou se não continuava Essa canção trouxe A minha essência de volta Numa madrugada Em apenas 10 minutos Exatamente como saiu agora Essa gravação Saiu essa canção E nesta gravação Nessa noite que eu fiz essa canção Eu resgatei a minha essência E eu queria pedir que você faça o mesmo Hoje Mas não demore Não deixa pra amanhã Faça hoje Este é o lugar da gente se encontrar E falar de coisas boas De coisas difíceis De momentos legais Não tão legais Eu não sei qual é o momento Você tem vivido Tem passado Talvez até pensou em existir Mas saiba que Dentro de você Existe uma essência Existe um projeto Existe um propósito E tudo isso Foi o próprio Deus que colocou Eu queria somente dizer a você Com muita seriedade Que você encontre este lugar E resgate Dentro de você Essa essência Porque Naquela madrugada Eu fiz essa canção Que hoje salva a vida De muitas pessoas Pessoas que eu nunca vi E talvez nunca vou ver Mas que através desta canção Superaram suas dores Seus medos Seus traumas Suas doenças físicas Espirituais E emocionais E eu nem estou sabendo disso Mas em algum momento As pessoas chegam e falam Por isso Quando algo é essencial É isso que eu quero que você entenda Quando algo é essencial É de verdade É puro Não tem interferência Com certeza Você vai viver Muito bem E vai fazer Muito bem Para as pessoas Essa canção É a minha essência É a minha vida Eu não mereço Eu sinto que eu não sou capaz Eu sinto que eu não sou bom o suficiente Existem tantas pessoas Que poderiam estar no meu lugar Para fazer isso Existem muitas pessoas Que poderiam cantar essa canção Com muito mais qualidade Com muito mais verdade Mas na pureza Desta miséria Desta canção Que é uma entrega Miserável Me sentindo pequeno Me sentindo nada Eu fiz essa canção E foi sincero Foi essencial Se é essencial Toca e transforma Guarda isso Se é essencial Toca e transforma Seja essencial No seu trabalho Na sua família Nos seus estudos Nas suas escolhas E você vai tocar A vida das pessoas E vai transformar A vida das pessoas A gente se vê Foi muito especial Esse nosso cantinho Do pensamento Obrigado E quem sabe A gente se vê em breve Valeu Caiu a palheta Você viu Quase que eu fiquei O que eu faço Você não viu Caiu Mas já acabou Ah é Valeu Tchau 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 Tchau